De quem é a culpa por nós não estudarmos? Podem ter vários motivos, sem sombra de dúvidas. Agora olha o que aconteceu comigo. Teve uma época em que eu estava colocando a culpa por não conseguir estudar no pessoal lá de casa, na minha família, porque eles fazem um barulho. Era uma excelente fuga para justificar meu baixo desempenho naquele momento, mas aí eu percebi que eu estava me auto-enganando, jogando fora a oportunidade que eu tinha de construir um futuro melhor. Foi quando eu resolvi, nos finais de semana, que era quando eu tinha mais problema, procurar bibliotecas públicas para conseguir ter concentração nos estudos. Graças a Deus eu parei de ficar apontando culpado e corri atrás do que eu queria. O que é melhor? O que é mais fácil? É apontar um culpado ou buscar uma solução? Por que eu pergunto isso? Eu vejo muitos concurseiros apontando culpados para justificar o comportamento dele próprio de ser descompromissado. Ele aponta para pessoas, para eventos, é família, não me apoia, o governo não faz concurso, o concurso não sai, o edital não vem. Realmente, tem pessoas que nos atrapalham e acontecem coisas ruins na nossa vida. Mas me deixe fazer uma pergunta. Isso do que você está falando está ao seu alcance? Esses culpados que você está citando podem ser mudados por você? Você tem influência sobre isso? Se não tem, não tem utilidade alguma você ficar apontando. Porque, de fato, o concurseiro sofre muita coisa e uma das piores é não saber quando vem a prova. Mas você não pode mudar isso. E vale para todo concurseiro, não é só você que está sofrendo com isso. Não vale você gastar a sua energia com o que você não pode mudar. Você não vai influenciar a data do concurso. Então, o que é que você pode fazer? Analisa as áreas dos concursos, o que é que tem melhor perspectiva. E depois foca no que você tem controle, nos estudos. Esteja pronto para quando o edital sair. Então, não fique apontando culpados. Principalmente se você não tiver ingerência sobre isso. E abrace o que está ao seu controle. Estudar. É isso que você tem que fazer. Tá certo? Eu notei que quando eu parei de apontar culpados e virei um concurseiro compromissado, o meu desempenho melhorou absurdamente. Então, fica um grande abraço do professor Bruno Bezerra. Se você gosta do nosso vídeo, deixa a sua curtida. Se inscreve no canal para receber os nossos próximos. E até uma próxima oportunidade. Valeu!